Olá pessoal, para essa atividade nós vamos precisar de uma folha, giz de cera e algumas folhas. Eu peguei aqui, ó, de diferentes formatos e diferentes tamanhos. Ó, o que nós vamos fazer? A Tia Vanessa vai colocar aqui uma folha de cada vez, embaixo da minha folha branca e com giz de cera. Ó, vou pegar aqui cor laranja e vou passar aqui, ó, bem forte. Olha aqui, o que vai acontecer? Ó, consegui fazer aqui o formato da minha folha. Agora eu vou pegar essa aqui, vou escolher outra cor de giz de cera. Tcharam! Ó, consegui outro formato. E agora eu vou pegar essa aqui. Embaixo. Escolhi outra cor. Tcharam! Outro formato. E agora eu vou pegar aqui, ó, uma folha pequena. Ó. Aqui embaixo. Prontinho. E aí, vamos tentar na casa de vocês também? Tá?